Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer um pão de cenoura de liquidificador bem prático. Para a receitinha de hoje nós vamos precisar de farinha de trigo peneirado sem fermento, leite morno, ovo, sal, fermento biológico seco, açúcar, cenoura picado e aqui nós temos o óleo. Lembrando pessoal que a quantidade dos ingredientes que eu estou usando aqui vai ficar na descrição do vídeo e vou deixar também o arroba do meu Instagram, tá bom? Então pessoal, para a primeira etapa aqui da nossa receitinha nós vamos levar todos esses ingredientes para o liquidificador menos a farinha de trigo. Então vamos lá para o preparo. Pessoal, eu bati por 2 minutos, tá bom? Agora eu vou ir colocando aqui a farinha de trigo aos poucos e mexendo. Pessoal, olha aqui, misturei bem, tá? Como essa massa aqui pessoal, ela não precisa sovar, tem que misturar muito bem, tá? Eu fiquei mexendo aqui pessoal por aproximadamente uns 5 minutinhos. Agora nós vamos colocar essa massa aqui numa forma untada com margarina e enfarinhada, tá bom? E vamos levar para descansar. Agora que a massa já está toda aqui na forma pessoal, eu vou envolver aqui com plástico filme, tá? E vou colocar também um pano de prato e levar pessoal para descansar por 30 minutos dentro do meu forno desligado, tá bom? E assim que passar os 30 minutinhos eu volto com vocês. Pessoal, já se passaram os 30 minutos do descanso da massa, tá bom? Assim que deu 20 minutos pessoal, eu tirei a massa do forno e deixei descansando dentro do meu armário para terminar de finalizar, para completar os 30 minutos de descanso. Por que eu fiz isso? Porque eu precisei ligar meu forno e eu deixei meu forno pré-aquecendo 10 minutos. Então agora o meu forno já está pré-aquecido, a massa já está descansada e agora eu vou levar para assar. Assim que assar pessoal, eu falo com você quanto tempo que ficou no meu forno, tá? O meu forno está aquecendo a 200 graus, lembrando que varia muito de forno para forno o tempo que fica o pão assando, tá bom? E daqui a pouco eu volto com vocês. Então pessoal, esse é o resultado final do nosso pão de cenoura de liquidificador. Ficou no meu forno pessoal por 30 minutos a 200 graus. Lembrando que varia muito de forno para forno, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês, olha como fica super macio pessoal. Super fofinho, ó. Então é isso pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações. Deixa o seu gostei aí, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Até mais pessoal! Tchau! Tchau!